O evento é de enquadrar na quadro e realização de eleições legislativas marcadas a dia 24 de novembro próximo. O evento da VISA capacita formadores nacionais de membros e mestres da Assembleia de Voto, que, por sua vez, ainda vai capacitar formadores regionais, que os formadores também ainda vai capacitar membros da Assembleia de Voto, que, no dia de eleições, ainda vai desenvolver atividades de votação e de apoiamento de resultados de voto na Assembleia de Voto. Aquele Departamento de Educação Cívica e Formação do Eleitorado solicita a todos os formandos que estão presentes para dedicar maior atenção e maior dedicação na compreensão de procedimentos de votação e, se não, procedimentos de apoiamento de resultados eleitorais. Para, no fim, notar os resultados positivos a partir do mês da Assembleia de Voto, que não vai distribuir um apoiamento eficiente durante o processo eleitoral. Capacita também para a Assembleia de Voto durante as eleições e uma das atividades extremamente importantes. que, na atividade, visa ter um resultado eficiente de apoiamento de resultados na Assembleia de Voto. Aquela mais uma vez, não apela uma dedicação, uma determinação durante a sessão de formação que não vai ocorrer dois dias. Hoje, a data de início da formação dos formadores dos membros da mesa da Assembleia de Voto é mais um dos marketing level registrado na nossa história cotidiana de conjugação de esforços das partes interessadas no desejo de uma eleição livre, justa, inclusiva, credível e transparente. Esse ato de treinamento afigura-se pertinente e relevante tantas e quantas vezes necessário que for, tendo em atenção a sua sensibilidade e delicadeza no estrito cumprimento dos indignos das operações eleitorais, em particular, de apoiamento local nas mesas da Assembleia de Voto com agências eleitorais tecnicamente habilitadas ao exercício do cargo. Perante o facto, a sua importância realística, na perspectiva da avaliação direta a custo-benefício, os ganhos deste ato de reciclagem, transcende o largamento dos eventuais custos dela decorrente, tantas vezes e quantas vezes forem convocados. Leitos eleitorais, na justa medida de construção e consideração da paz social e de justiça eleitoral. Caros formadores e formados, certo que os conteúdos temáticos nos vão servir para relembrar cada um dos espaços de operações eleitorais, assim como de búzula para os membros da mesa de voto, para os delegados de vista e observadores internacionais sobre os procedimentos que devem ser seguidos nas mesas de Assembleia de Voto. Por estas e demais outras razões, urge destacar a importância desta formação, que ora se inicia, e estou em crer, de que os temas a serem elaborados, pelos facilitadores, observarão todos os procedimentos de conteúdo temático, tanto na metodologia, a lutar, quanto na sua forma muito pedagógica. Para terminar, permitam-me reafirmar a minha convicção e certeza inabalável de que os subsídios a extrair dessa formação serão exemplos, elementos, aliás, catalisadores dos propósitos da CNE e que serão traduzidos de forma adequada e equilibrada. ao contributo inabalável de cada um de vós, para que as eleições legislativas antecipadas de 24 de novembro sejam provadas de êxito. Legenda Adriana Zanotto